Morre delegado de polícia Sivuca aos 90 anos, deputado estadual eleito em 1986. Ele foi o responsável pela popularização da frase bandido bom é bandido morto. Guilherme Godinho Sivuca Ferreira, o delegado de polícia conhecido apenas como Sivuca, morreu neste domingo, aos 90 anos, por complicações da Covid-19. Em 1986 foi o responsável pela popularização do slogan bandido bom é bandido morto durante sua campanha para deputado estadual. Foi eleito em 1990 e reeleito em 1994. Entre as décadas de 1960 e 1970 era considerado o homem de ouro da polícia carioca. Sivuca também foi um dos fundadores da Scuderia e Detective Lecoque, apontada até os dias de hoje como a organização que deu início às milícias. Ele foi seu presidente de honra até sua morte. A Organização Extraoficial de Extermínio de Criminosos foi criada no Rio de Janeiro em 1965, atuou até 1980 e foi extinta por decisão da Justiça no início dos anos 2000. O grupo foi formado após a morte do detetive Milton de Oliveira Lecoque durante uma troca de tiros com Manuel Moreira, conhecido como cara de cavalo. O criminoso foi morto com mais de cinquenta tiros em um imóvel na região dos Lagos, onde tentou se esconder. Fonte do texto, odiaig.com.br